Vocês podem ver, olha que bonita. Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita bem legal para vocês. Então esse aqui é um detergente que eu fiz. Eu fiz a multiplicação desse detergente aqui, através de uma água mágica multiplicadora, que é essa daqui. Então através dessa água aqui, que vocês podem ver que ela é bem transparente no fundo, tem outros produtos adicionados nela, a gente consegue fazer a multiplicação do detergente que fica nessa consistência que vocês estão vendo. Consistência maravilhosa, fica bem grosso, bem viscoso, parece um gel. É bem simplesinho de fazer essa água mágica aqui. Então só peço para quem ainda não é inscrito no canal e se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos. Pessoal, então para fazer aí nossa água mágica aí, multiplicadora, é bem simples, não tem segredo nenhum, a gente vai utilizar só esses três produtinhos aqui. Que é a água, o bicarbonato de sódio e o sal de cozinha. Então a quantidade que a gente vai fazer é para dois litros, então aqui eu já tenho dois litros de água, água da torneira mesmo. Vamos precisar ainda de três colheres de sopa de sal de cozinha e vamos precisar ainda de meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Em gramas, vai dar aí mais ou menos 50 gramas de sal de cozinha e 15 gramas aí de bicarbonato de sódio, ok? Pessoal, então olha só como é rápido para fazer a nossa água mágica aí, multiplicadora. Então vamos colocar o sal de cozinha aqui. Então como eu disse para vocês, vai três colheres de sopa, ok? Então tem a colher de sopa aqui, vamos colocar três colheres. Mais ou menos assim, não precisa ser muito cheia. Então a quantidade que a gente vai fazer dessa água mágica aqui, multiplicadora, será dois litros. Vai dar aí para você misturar com mais dois litros de detergente, caso você queira, ok? Então aqui tem três colheres de sopa de sal de cozinha. Agora a gente coloca mais meia colher de bicarbonato de sódio, ok? Olha só, meia colher. E misturamos bem essa solução aí, até ela ficar totalmente transparente, ok? Pessoal, o legal dessa água mágica aqui, multiplicadora, é que você pode guardar essa solução aqui numa garrafa aí, perto de dois litros, e ir usando aos poucos, conforme você vai comprando os detergentes, você vai utilizando essa água multiplicadora. Não precisa você usar toda ela de uma vez só, ok? Já já eu vou mostrar para vocês aí, eu vou multiplicar um detergente com essa água mágica aqui, e vocês verão que é bem simples, bem fácil de fazer essa multiplicação. Então aqui, ó. Vou só deixá-la descansar um pouquinho, para ela ficar transparente. Enquanto isso, eu mostro para vocês que eu fiz esse clareador fantástico para roupas, ó. Realmente ele é fantástico, ele tem o dobro de força dos outros clareadores que eu já fiz aqui no meu canal. O nome dele é clareador fantástico para roupas. Esse produto aqui, ok? Olha só. Que bonito que ele é. O cheiro dele é maravilhoso. Cheiro de coco. Sem falar que ele tira muito bem as sujeiras aí, todas as manchas que tiver na sua roupa, ele vai tirar com maior facilidade. Aquele amarelo, aquela mancha que fica do desodorante, que passa debaixo do braço, ele retira com maior facilidade. Então, caso você queira ver como que faz aí esse clareador fantástico para roupas, aqui embaixo, na descrição do primeiro comentário, eu vou deixar o link para você fazer esse produto maravilhoso aqui na sua casa, ok? Então, vamos pegar novamente aqui a nossa solução. Ela já está transparente, ó. Dá para você ver o fundo dela. Olha lá. Então, já pode ser utilizado. Então, agora é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação de um detergente para vocês verem como realmente a nossa água mágica aqui, multiplicadora, funciona. Então, aqui eu tenho uma vasilha de um litro e tenho também um detergente aqui de limão. Então, vamos abrir ele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar detergente aqui dentro. Então, tem 500ml do detergente. Então, agora a gente coloca mais 500ml da nossa solução. Então, o que dá para vocês fazer? Vocês pegam a própria embalagem e medem aqui, ó. A mesma medida da embalagem vocês colocam lá dentro. Então, aqui, ó. Mesma medida da nossa água mágica e multiplicadora. Colocamos aqui dentro e mexemos, ó. Vai colocando aos poucos e vai mexendo. Vocês podem ver a viscosidade que está o detergente. Vocês vão ver que não vai mudar praticamente nada. Continua viscoso. Olha só. A gente está colocando nossa água mágica e ela não está ficando líquida. Continua viscosa. Então, o jeito mais fácil de você fazer a multiplicação do detergente é fazendo essa água mágica aí multiplicadora. Vamos misturar bem aqui. O recipiente que eu tenho aqui é pequeno para um litro também. Vamos misturar aqui para homogeneizar bem a nossa solução. Então, aí, pessoal. Já está basicamente multiplicada. Ele continua viscoso ainda. Deixa eu passar aqui a outra embalagem para vocês verem. colocar num beck aqui para mostrar para vocês. Olha só. Continua viscosa. Vocês podem ver. Olha que bonito. Vocês viram que é bem fácil fazer então essa água mágica aí multiplicadora que você consegue multiplicar qualquer quantidade de detergente. Ok? Então, é bem simples, bem fácil. Então, você consegue fazer com certeza aí na sua casa. Ok? Então, agradeço a todos. Peço ainda para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Eu peço também para vocês acessar esse site aqui. sóformulas.com sóformulas.com e hoje eu estou disponibilizando para vocês uma apostila grátis com as receitas aqui do canal. Então, eu faço várias receitas aqui no canal e coloco algumas dessa receita nessa apostila. Então, caso você queira baixar essa apostila sem custo nenhum, é totalmente grátis, é só entrar nesse site sóformulas.com ou aqui embaixo na descrição no primeiro comentário eu vou deixar o link para vocês abaixar vai estar escrito lá a apostila do canal e vai ter o link do lado para vocês baixar gratuitamente essa apostila. Ok? Então, encerramos por aqui vocês viram que é bem fácil fazer a nossa receitinha aqui da nossa água mágica multiplicadora e esse é o resultado que vocês viram agora. Ok? Ela ainda você pode guardar dentro de uma garrafa e usando aos poucos aí você faz só um para um caso você queira multiplicar só metade do detergente você coloca metade de detergente metade de água chacoalha e já está pronto a multiplicação. Ok? Então agradeço a todos obrigado e até a próxima. Música